Dentro da programação da 10ª Primavera de Museus, que vai até o dia 25 de setembro, a Biblioteca Dorina Novil, aqui em Brasília, trouxe a exposição Poemas Floridos da Sociedade de Poetas Cegos. A Noemi Rocha é uma poetisa e fez a obra Ipé Amarelo para a exposição, que vai ser lida pela Leonil de Fontes. Ipé Amarelo, o sol nascendo devagarinho, se espalhando pelo cerrado, saindo com sua força de ouro divino, vai garantindo minhas asas de passarinho. Vai desiludindo meus olhos da cara, vai colorindo a fotografia de seu lindo metal. Estou vendo com os olhos da visão mais rara, vejo com os olhos da alma que Deus me deu. O tempo demora na minha memória, guardando o brilho do grande amor, perpetuando tudo o que parece passar com a história e o encontro das almas em seu esplendor. A mais nova arquitetura de Brasília se espanta com o castelo que Deus levantou. Bem ali, no caminho de casa, meu Ipé. O Ipé Amarelo amanhece, cantando a vida, que perfuma as pessoas no dia a dia, que perfuma a viagem de todos os viventes. O Ipé Amarelo sabe distribuir poesia. Até eu, que andava meio esquecida, de agradecer tanta paz, tanta alegria. Agora sou a pessoa mais agradecida. O sol continua devagarzinho, iluminando seu castelo sagrado, iluminando minha visão da alma. O ouro do Ipé Amarelo não sai do meu caminho.